Bora pra análise com spoilers do quinto episódio da série A Casa do Dragão. E a partir de agora, esse vídeo vai ter spoilers que a gente vai comentar tudo, cada detalhe, do quinto episódio que se chama Iluminamos o Caminho. Bom, e esse episódio que já começa ali com a Lady Rhea, né, cavalgando ali, procurando os servos, e ela que é muito boa ali em cavalgar, em caçar, né. Mas infelizmente ela dá de cara com o Damon, o marido dela, e ele tá ali parado com aquele capuz ali, tá a verdadeira morte chegando. Ó, ela já estranha a presença dele ali no meio da estrada, né, ela até brinca um pouco com a situação. Bom, e aí finalmente veio consumar o casamento, ela acha muito estranha aquela situação ali. E conforme ela ia conversando com ele, ela ia se dando conta que o motivo dele tá ali é pra matar ela, ficar com toda aquela área ali que pertencia a ela, e ainda livrar o caminho pra poder se casar de novo com a Rhaenyra. Caraca, que cena que foi aquela, ela tomando a porrada ali no cavalo, caindo sem movimento ali, deitada no chão, e o Demon ali, olhando pra ela ali, achei sinistro. Não, e ele é tão frio que ele ia deixar ela deitada ali pra morrer, assim, ele realmente é uma pessoa horrorosa. É, ela se dá conta disso e começa a provocar ele, dizendo que nem consegue terminar o serviço, fica provocando ele pra ele acabar lá com aquela situação. Bem psicopata, ele olha pra aquela situação, pega uma pedra e parte pra cima dela, e o episódio começou como, hein, galera? Bom, e aí a série corta ali bruscamente já pra gente ver a comitiva indo pra Rhaetai pra acertar ali o casamento da Rhaenyra com o Lorde Laenor. E no caminho ali a gente vê que o Viserys tá podre, tá mal, a saúde dele tá, assim, horrível, e essa viagem aí foi bem pesarosa ali pra ele. Agora, uma coisa que a gente tem que comentar ali é visualmente que beleza aquela cena do navio ali cortando o mar, aquele navio na bandeira Targaryen, com aquela bandeira preta, vermelha ali. E aqueles detalhes no navio também, aquele dragão ali entalhado na frente do navio, achei essa cena aqui espetacular. E aqui um detalhe que a gente já vê também o novo mão do rei, que é o Leonel Strong. E ao chegar também a gente já vê duas coisas. A primeira é que realmente o Viserys não tá conseguindo nem parar em pé de tão ruim que ele tá, e a má vontade do Corlys também recebeu o reino. É, quando chega aquela proposta de casamento, que já tava meio que pré-acertado ali, mas o Corlys meio que faz uma ceninha ali, ele começa a se fazer de difícil, se faz de duro ali, mas aí quando é pra fechar ali realmente o casamento, ele já aceita porque, afinal, ele acabou sempre tendo uma vontade ali de ter os filhos perto do trono. E o Viserys também já deixa muito claro que todos os títulos e o trono, quem vai herdar vai ser a Rhaenyra e o primogênito dela, seja menino, seja menina. Então assim, já tem essa linha bem traçada. O Viserys ali, ele bateu o pé, né, ele até cedeu ali quando o Valerian falou que queria que mantivessem ali o sobrenome Valerian, os filhos ali, que fossem frutos daquele casamento, né. Mas ele disse, ó, o primogênito que for fruto desse casamento e eventualmente sentar no trono, esse vai largar o nome Valerian e vai assumir como Targaryen. E ele ainda disse, né, a dinastia Targaryen vai continuar por muitos e muitos anos, por mais cem anos como foi nos últimos cem anos também. E a Rhaenyra que é muito esperta, ela já tá ligada ali que o Lennar gosta de meninos, então ela já propôs ali um casamento bem claro, assim. Fazemos a nossa obrigação aqui, a gente segue com o casamento, mas com muita liberdade. Ela ficando com o Sir Christian Cole e ele podendo ficar com a amante dele. É, assim os dois cumpririam com o necessário ali pro reino, né, mas poderiam viver a vida numa boa. E aí cortando ali pro navio, a gente vê o Sir Christian Cole completamente iludido, achando que a Rhaenyra ia largar tudo, ia embarcar num porão com laranjas ali com ele. Então realmente deu até pena dele naquela situação, porque de fato, assim, ele tá muito iludido. É totalmente sem noção ali, né, ele queria o quê? Que a Rhaenyra largasse tudo, largasse o reino, ela que vai ser possivelmente nessa situação, pelo menos de acordo com a promessa do Viserys. A futura rainha, totalmente iludida, ela mete a real pra ele e diz ali, querido, eu sou a coroa, eu tenho obrigações com o reino. E ela deixa muito claro ali que ele é a distração dela, que ele é a figura de prazer pra ela, mas que ela não largaria do poder de jeito nenhum. E a gente vê o quanto também essa conversa deixou ele muito abalado. E aí enquanto tá rolando essa viagem, aqui a gente vê que o rei Viserys manda o Otto Hightower se retirar do reino. E a gente vê ali como a Alyssa ficou completamente abalada com essa situação. Só que a gente acha que o Otto deixou ela sozinha, na verdade, ele já preparou uma rede de informação ali pra ela, pra ela saber de todos os bafos ali, todos os causos que acontecem ali naquela corte. É o Larry Strong, por exemplo, né, o filho do mão do rei, ele já levou quem tinha ali a informação pra Alyssa, né, jogou no ouvido dela aquela informação. Que a Rhaenyra tomou um tal de um chá ali, depois daquela noitada com o Daemon. Então, já chegou essa informação nela, a gente já sabe que essa rede de informações já tá montada aqui após a partida do Otto Hightower. E quando a comitiva retorna ali, ela resolve chamar o Sir Christian Cole ali no quarto. E ela pergunta, tá, mas vem cá, o que que aconteceu mesmo naquela noitada ali com o Daemon e tal? Só que ela não cita o Daemon. E aí o cara abre o bocão e diz que foi com ele que a Rhaenyra passou a noite e que ela não é mais virgem, então teria perdido a virgindade, a pureza ali com ele naquela noite. Oh nooo, que cena, não, falou demais, falou muito, errou rude. É, nessa hora a gente vê ali a mudança no rosto da Alyssa, né, ela já abandona totalmente, vamos dizer assim, o último vínculo, o último elo que ela tinha com a Rhaenyra. E ela compra totalmente agora a ideia do pai ali, a ideia dos Hightower, e aí a gente vê que é um ponto de ruptura aqui na narrativa. Vai ter um impacto super importante isso aqui pra história, né. E a gente já viu o Viserys também todo cheio de feridos, o braço inteiro, a pele apodrecendo, a situação dele, assim, já tá terrível. E isso também mostra o porquê que ele tem tanta pressa em casar a Rhaenyra. E aí o episódio já mostra ali a chegada de todos os lords ali, os principais lords do reino, uma cena muito legal. Os barcos todos ali chegando em Porto Real, pra celebração, enfim, ali do casamento entre a Rhaenyra e o Lorde Laenor. E aí como a gente não é bobo nem nada, a gente já sabe que a tradição de Goten em casamentos é terrível, então a gente já foi assistir preparados. É, a gente já começa ali vendo o primo da Rhea, né, se aproximando ali da mesa pra falar com o Daemon, acusando o Daemon de assassinato, né, por ter matado a própria esposa. Aí a gente vê também o babaca ali do Lannister enchendo o saco, porque ele tá super invejoso que o casamento não é com ele, né. Aí a câmera já corta ali pro Sir Cristian Cole totalmente em nada, ele tá em outra dimensão, chateado, né, ele tá realmente bolado ali, porque a Rhaenyra não vai ser o grande amor da vida dele como ele imaginou que seria. Aí a gente vê a Alicent também entrando, interrompendo o discurso do rei, entrando ali de verde na cor do farol dos Hightower, quando eles chamam os estandartes pra guerra. Então assim, aquela cor do vestido já fala muita coisa. E o que foi aquela cena também do Daemon ali, meio que agarrando, quase beijando a Rhaenyra no meio da galera também, o acusamento aqui tá acontecendo um pouco de tudo, né. É, as transições aqui foram realmente muito boas. A gente vê, assim, tem a sensação que é uma bomba relógio, todo mundo com segundas intenções, com alguma mentira escondida. Então assim, a gente sente que alguma coisa muito ruim tá prestes a acontecer. É isso, e se vocês assistirem a cena ali de novo, vocês veem que a música tá tocando, tá essa treta toda rolando, mas se vocês prestarem atenção bem na música, uns tambores assim, quase uns tambores de guerra. A gente vê que realmente tá acontecendo uma cena de guerra aqui, mas nas entrelinhas, nos olhares ali, a gente vê que tem muitas acusações veladas, muitas coisas acontecendo nos bastidores. Então a montagem e a edição dessa cena realmente tá espetacular aqui, porque mostra muita atenção velada nesse momento. É, e outro ponto interessante aqui é que o tio da Alicent, ele chama ali ela pra conversar e ele diz, eu entendi o recado, eu entendi esse vestido verde e a casa da Hightower tá contigo. Então esse momento também é bem interessante, ela conseguiu passar a mensagem. Bom, e aí a Rhaenyra começa a provocar o Daemon ali, diz que entendeu a armação dele ali e fala pra levar ela então pra Dragonstone pra casar logo com ela. E a série já corta ali pra aquele olhar fulminante do Viserys, do tipo, o que que o Daemon vai aprontar agora nesse casamento? O que que ele tá ali falando no ouvido da Rhaenyra? Bom, e aí a gente vê aquela cena que é a cena que dá início praquilo que eu sei que chocou todo mundo nesse episódio, né? O Joffrey ali, que é o amante do Lennor, ele se dá conta ali que o Sir Christian Cole é meio que o amante ali daquela situação ali da Rhaenyra. Então ele vai falar com o Sir Christian Cole, dizendo, olha, a gente tá meio que numa situação parecida aqui, nós dois somos os amantes aqui, vou manter tudo escondido que vai dar bom. Só que aqui foi a gota d'água pro Sir Christian Cole que já tava abalado, ele já tava bolado com a situação e aqui ele sai do controle. E aí a gente ouve aquela gritaria, a gente acha que é com a Rhaenyra, a gente olha aquela confusão e a gente vê o Sir Christian Cole amassando a cara do Joffrey. Mas amassando mesmo, assim, nossa que cena chocante, eu fiquei assim ó, sem palavras. É, a gente sai daquela cena de brutalidade total, a la Game of Thrones aqui, e já corta pra o casamento acontecendo às pressas, depois que todo mundo já foi embora. A gente vê que tá todo mundo com o rosto meio abalado ali, mas vai às pressas ali rolar o casamento mesmo da Rhaenyra com o Lorde Lennor. A gente vê o Corlys ali meio abalado com a situação, mas também com pressa de rolar o casamento mesmo com tudo que aconteceu. Uma cena extremamente chocante, né? E o Sir Christian Cole ali, ele vai pra aquela área da árvore ali, ele tenta acabar com a própria vida, mas a Alice interrompe ele. E a gente vê que provavelmente vai rolar ali algum tipo de aliança entre esses dois. Bom, e aí o rei Viserys, que a gente vai ver na próxima cena ali, ele tá mal de saúde, como a gente comentou aqui. E aí, de repente, num ótimo cliffhanger aqui da série, ele desmaia, a gente não sabe o que vai acontecer com ele a partir de agora, né? Bom, galera, quero saber o que vocês acharam desse quinto episódio aqui da série A Casa do Dragão. Agora as coisas começaram a se esquentar aqui. E a roda aqui da história começou a girar bem rápido. Mas eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês acharam. Lembrem de dar um like nesse vídeo também, que é super importante aqui pro canal. E até a próxima! E até a próxima!